e a dica de hoje é como conservar milho como é época de milho agora tem muito milho sendo colhido se você planta ou na feira também você encontra a um preço bem razoável e espigas bonitas é bom consumir quando é época porque o preço é melhor e o produto também quando eu colho muito milho que eu tenho bastante espiga de milho você não eu não vou consumir todos na mesma hora e deixar na geladeira ele acaba secando uma forma que eu encontrei de conservar e deixar o ano todo é colocá-lo no freezer mas não assim e eu tiro da espiga com uma faca afiada desgrano depois eu cozinho ele em água sem sal porque os pratos eu não sei se eu vou querer um prato doce ou um prato salgado então só cozinho em água escorro a água e depois coloco no freezer em pacotinhos e eu tenho para o ano todo milho fresco de boa procedência porque eu sei de onde ele veio é orgânico não tem conservante os milhos que a gente compra em latinha tem muito conservante eles precisam ser conservados porque a validade deles é grande porém esse conservante faz mal para a saúde ao longo do tempo você vai acumulando aquele conservante no seu corpo isso não é nada bom por isso eu prefiro fazer dessa maneira assim sabendo a procedência do milho você tem uma garantia muito maior desgrano com a faca tomando cuidado para não se cortar é evidente e aí e aí Uma espiga rende bastante. E eu tenho várias aqui, então depois que eu tenho ele cortado, passo para uma panela, cubro com água e cozinho cerca de 20 minutos. Ele fica ainda al dente, dependendo do tipo de milho, se é um milho que está mais passado ou um milho que está ainda fresquinho. Então, você controla para ele ficar al dente. Não cozinhe demais, porque o congelamento também cozinha. Ele dá uma murchada no milho. E depois, quando você vai descongelar também, ele sofre. Se você cozinhou demais, ele acaba ficando um gosto estranho. Então, vai controlando e não coloca sal, apenas água. Depois de cozido o milho, passo por uma peneira. Precisa escorrer bem o líquido, porque senão fica uma maçaroca ali de milho. Ele se gruda muito fácil. Eu prefiro fazer assim, deixando ele bem sequinho e nunca me deu problema. Depois, eu guardo em pacotes. Pacotes plásticos pequenos, uma quantia de uma xícara, mais ou menos, por pacote. Às vezes, você tem ideia de fazer um recheio, um creme, ou colocar na pizza, colocar na carne. Enfim, coloco em pacotinhos pequenos. Se eu quero uma quantia maior para fazer um suflê de milho, por exemplo, pego dois pacotes. Mas, a medida que eu uso é uma colher de arroz, é uma colher grande. Eu uso três colheres, três medidas dessas. Para mim, é o suficiente. Tiro o ar. Deixo esfriar mais, porque ela ainda está morna. Não é bom colocar no freezer enquanto está quente ou morna. É melhor deixá-lo esfriar em temperatura ambiente e depois acomodar no freezer. Eu coloco em pacotes pequenos, assim, que fica mais fácil de organizar no freezer. Mas, existem também embalagens plásticas, quadradinhas ou redondas, de acordo com o que você tem. Também dá para tirar o ar de dentro e deixar o milho, somente o milho, ali. Esqueci de dizer, eu coloco também a etiqueta de identificação. O que é isso e a data em que ele foi envasado, em que foi guardado. Coloco uma etiqueta, uma identificação e congelo. Assim, eu tenho milho para o ano inteiro. Essa é a nossa dica para hoje. Bom apetite!